E aí E aí Boa só, como é que é? Aqui é o Jorge, sejam muito bem-vindos Estão a perguntar o que é que nós temos Nestas duas caixas A resposta correta é Duas cadeiras gaming Da AK Racing Que é uma marca que acaba de chegar a Portugal E estas duas cadeiras Uma é para nós Nós vamos fazer o unboxing agora E vamos montar a cadeira Para que vocês possam ver Como é que ela fica montada E a outra é para vocês Os nossos seguidores Os nossos leitores que nos acompanham há tanto tempo Vocês vão poder ganhar Uma destas cadeiras E para isso Têm de estar atentos a Eurogamer.pt Porque é lá que nós vamos lançar O passatempo Em que vais poder ganhar Esta fantástica cadeira Da AK Racing É uma cadeira branca E para nós Nós temos uma preta E portanto Bora lá fazer o unboxing Bora lá montar a cadeira E para nós E para nós Vamos lá E para nós E para nós Vamos lá Pessoal, a cadeira até traz um par de luvas brancas para nós calzarmos, para não sujarmos a cadeira com as nossas mãos suadas durante a montagem. Amor por nós! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto